Pelo que vem nos educando, tem sinais na capoeira E eu acredito que eu cheguei até aqui É, tá aí pra dizer aí Sempre tentei ser discípulo até hoje Eu acredito que eu vou conseguir ser até o final E pra mim é uma honra ter ele aqui nessa roda Onde, pela graça de Deus, eu completo 44 anos Parece que tem a cara de 30, né, meu filho? 30 anos de aposentado Então, pra mim é uma alegria vocês aqui presentes Uma roda legal dessa aí com vários grupos presentes E Meshkoca vai estar com oportunidade pra se expressar aqui E instalar o coração dele para todos Meshkoca, vamos lá Boa casa a todos Pessoal, é... Às vezes a gente quer falar, cara, e alguma coisa aprende a gente Mas a língua vai se soltar Eu agradeço a todos vocês de coração, né Porque é onde a gente achou que a capoeira em Alagoas É... No começo Com todas as dificuldades, todos os problemas De ser bem aceita aqui na nossa terra Como em outras terras, pouca capoeira, pouca aceitar Mas graças a Deus a capoeira já correu o mundo inteiro, né Já é bem conhecida lá fora E aqui a gente estamos educando Às vezes tem... A gente sabe que num rebanho, né A gente tem um rebanho e no meio tem alguma ovelhazinha meio... Que às vezes erra o caminho Mas a gente tenta acertar ela e botar ela no caminho Para que ela venha a conquistar espaço Através do nosso ensinamento de Meshko, né E ser mestre não é ser melhor Não é ser maior Ser mestre é ter sabedoria Sabedoria é a nossa vivência Na experiência, sabedoria no entendimento Sabedoria no conhecimento Para que possamos abrir a boca no meio de uma multidão sobre capoeira E os que estão começando, as crianças E falar sobre a capoeira Eu agradeço no coração a todos vocês, cara São uma irmandade Eu sempre falei Antigamente a gente não falava que a capoeira era uma irmandade, né Era grupos rivais Mas graças a Deus Deus abriu a mente de todo mundo, né A gente começamos a ter outra cultura E a capoeira é cultura E é tudo isso que ela tem para nos oferecer, cara O mundo inteiro, né Recebe a capoeira Então nós da terra da capoeira É que devemos fazer a diferença Fazer com que a capoeira roda, ela ande Ela chegue no lugar onde nem a gente vai saber Onde ela vai chegar Talvez não esteja viva até lá para contar a história Mas que estão começando agora Vai ter muito tempo para conhecer a capoeira lá na frente Eu agradeço mesmo a irmandade Agradeço aqui o meu irmão Graças a Deus, né Que Deus faça ele prosperar na terra Na saúde, na paz, na prosperidade Fazendo aí a sua capoeira Que ele gosta de capoeira, né E graças a Deus Vocês aqui que me conhecem das antigas E os bairros que estão conhecendo agora Podem ter sentido, cara É do coração que eu agradeço Tá vendo aqui, antigamente, cara Vinha mil capoeira e fazia uma roda de mil capoeiristas Mas só jogava dois, três e acabava por cada A gente já sabe da situação Hoje em dia vem dez, todos dez jovens Vem vinte, todos vinte jovens Sai daqui brindando, vindo apertando a mão Abraçando de coração, não com falsidade Isso é muito importante Muito obrigado que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo Dando saúde, paz e muito amor no coração Só pra gente distribuir por aí Por onde a gente passar um para com o outro Claro, um irmão das antigas de capoeira aí Desourão, vi meninão conhecendo capoeira Os outros demais, marciano, envergado, né Quem conhece já sabe, não adianta aqui E eu sei, o mestre ele não é bom Mais do que ninguém, não é melhor Não é maior e nem tem mais força Sabe o que é? É o respeito que vocês têm Porque se vocês quiserem, vocês pegam o mestre Já na minha idade, botam no bolso Batem na palma da bunda, mandam bater a poeira e ir embora Mas vocês me respeitem, porque eu respeito vocês E me deixam brincar, é isso que eu quero Muito obrigado Pra quem não sabe Já é a segunda pessoa no estado de Alagoas Que foi escolhido Pra receber o biribal de ouro na Bahia Mestre Foca 2018 E 2017 O nosso querido ali também Mestre Cláudio, então pra gente Pra gente de Alagoas É uma honra, é uma satisfação É ter dois mestres reconhecidos Posso dizer assim Pela Pela família da capoeira Como um dos mestres reconhecidos A receber o biribal de ouro Pra mim, como meu mestre é uma honra E para o estado de Alagoas Eu acredito para os mestres daqui faz parte Também é uma honra como outros mestres Receberam vários títulos Como capoeirista Aqui no estado de Alagoas Então, desde já 2018 Ele foi escolhido como um mestre Pra receber o biribal de ouro Onde vai ser essa honra na Bahia É... Onde está articulando o mestre máximo Entendeu? Então todo vai ter vários mestres lá Da Bahia lá Eu acredito Grandes mestres antigos Entendeu? É... Linhagem mestre bimba Mestre pastinha Com certeza vai estar lá E todos estão convidados pra... Pra ir até lá e fazer parte dessa honra Que ele vai receber esse mérito Tá ok? Então todos estão convidados Obrigado por tudo Mestre Coca, parabéns Valeu!